A maior coleção de vinil do mundo é do Brasil, ou será que não? É exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Quer vídeos exclusivos? Entra aqui também no botãozinho de Seja Membro, que você pode ajudar o canal. Então, vamos conversar sobre esse assunto aí. Puxa a vinheta. Eu vi uma matéria aqui no site chamado Cognição Eletrônica. E esse site fala que o maior colecionador de vinil do mundo é brasileiro, certo? Ele conta um pouquinho da história. Aos 11 anos comprou seu primeiro LP, né? Aos 17 já ultrapassava 3 mil unidades. Caramba! Aos 11 comprou seu primeiro 17, já tinha mais de 3 mil. Rapaz, o cara tinha grana, hein? Mas enfim. Certo? José Roberto Alves Freitas, né? Para os íntimos, Zero Freitas é o paulista que leva o título de maior colecionador de vinil do mundo. À primeira vista, pode parecer que José é apenas um acumulador compulsivo. Mas não se engane com a foto acima. José possui um cuidado e um carinho com os seus discos. Enfim, eu vou deixar a matéria completa aqui na descrição do vídeo para você ler certinho e bonitinho. Vamos lá. Eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença entre um acumulador e um colecionador, certo? Vocês me perdoem. Eu posso estar totalmente errado. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu não encaro o José Roberto Alves Freitas como o maior colecionador de vinil do mundo. Não! Ele está mais como um acumulador e não um colecionador. Até porque se você pega a foto que ele está em cima de um monte de vinil, você fica... Eita, meu! Não faz isso comigo, por favor! Não faça isso comigo! Cara, eu fico imaginando. Aqui na matéria ele fala que ele pegava vinil por vinil, ouvia isso, aquilo. E segundo as contas da matéria aqui, ele já passa os 6 milhões... Eu vou repetir isso para você, mas que você não entendeu. Os 6 milhões de vinil. Sim. Só que ele está num galpão, esses milhões de vinil, isso aqui, ele recebe muita doação, essas coisas. E ele coloca apenas 100 mil vinil na sua casa, né? Ele tem apenas alguns na sua casa e o restante. No galpão, inclusive, ele contratou uns estagiários, aquilo, para fazer o catálogo desses vinil, isso aqui, o que acontece? Quando eu falo de coleção, eu falo que coleção, ele não é quantidade. Coleção é qualidade, tá? Entenda, coleção é qualidade e não quantidade. É a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Ah, eu quero fazer coleção de latinha de cerveja. Quantas você tem? Uma? Tenho uma, só tenho essa. Só tenho essa. Eu tenho uma história por trás, eu ganhei de presente, essa latinha, isso, aquilo. Ó, eu comprei essa latinha, eu fui atrás dessa latinha, algum lugar que eu achei interessante. Aí eu negociei com a pessoa, eu conversei, isso, aquilo. Coleção é isso. Coleção não é chegar e comprar todas as latinhas que você vê na face da terra, de tudo que é lugar, certo? De uma vez só. Eu acho que um pouquinho em pouquinho é mais interessante. Já aconteceu isso, por exemplo, no álbum da Copa do Mundo, que as pessoas, alguns já compravam o álbum da Copa completo. Qual é a graça nisso? Qual é a graça nisso? É o exemplo que eu sempre dou, por exemplo, que tem pessoas que colecionam, né? Vou dar outro exemplo aqui. Cartinhas de Magic. Tem aqui meu deck de Magic. Isso aqui é um jogo que eu gosto. Algumas pessoas colecionam. Tentam lá ter uma cartinha, pelo menos, de cada edição. É difícil? Muito! Porque tem cartas que foram lançadas para o campeão. Apenas uma carta para o campeão lá de 1900, alguma coisa, certo? Ou você vai pagar um valor muito caro. Por exemplo, uma Black Lotus coleção não é quantidade. É qualidade. Por isso que eu vejo aqui ele, professor de música, essas coisas. Me dá uma angústia. Falei, cara, imagina você. Ele está com 6 milhões de LPs em casa, né? No local. Imagina se ele ouve cada LP por dia. Quanto tempo será que ele vai gastar para ouvir todos? Ah, mas ele não ouve um, né? De 60 minutos eu consigo ouvir um LP dos dois lados. 24 horas eu consigo ouvir 24 LPs. Você vai passar 24 horas ouvindo, será? Então, assim, não fique chateado ou desanimado. Nossa, eu tenho 15, 20 LPs e o cara tem 6 milhões. Você tem a sua coleção, né? Devagar. Eu vejo, às vezes, alguns grupos de WhatsApp, alguns grupos de Facebook. Parece que existe uma briga de quem tem mais, quem será que tem mais. Eu tenho mil CDs? Ah, eu tenho. Você tem mil ou eu tenho mil e quinhentos? Ah, você tem mil e quinhentos? Eu tenho 5 mil. Você tem só 5 mil? O que é isso? 5 mil? Eu tinha quando? Eu tinha 18 anos de idade. 5 mil CDs? Não, eu tenho mais de 10 mil. Mas 10 mil CDs? Sabe, parece que existe uma briga. Eu entro nessas comunidades, mas para conhecer novos produtos, assim como eu já conheci muitos produtos de muitas bandas. Certo? Alguém posta uma banda lá que eu não conhecia, eu vou correr atrás, acho interessante, vou lá e compro. Aí é o colecionar. Certo? Não é simplesmente... Eu posto muito bem num sebo. Se você quiser, eu coloco essa parede inteira aqui de CDs. Eu posto muito bem num sebo. Eu tenho CDs lá de 1 real, que inclusive eu peguei alguns para pegar a caixinha. Eu posto muito bem. Colocar e ficar aqui atrás, enfeitando bonitinho e não ouvir. E simplesmente não ouvir. Certo? Então essa é a minha opinião. Não me encaro. Você me perdoa. Você me perdoa, senhor José. Senhor José Roberto Alves Freitas. Eu não considero você como colecionador. Você me perdoa. Não consigo. E você? Eu quero saber a sua opinião. É colecionador ou não é colecionador? Escreva aqui nos comentários. Beleza? Não deixe também de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos. Muitíssimo obrigado. Até o próximo vídeo. Fui! Muitíssimo obrigado. 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 Muitíssimo obrigado.